Oi galerinha, hoje eu vim mostrar minha boneca grande, olha aqui, eu vou colocar ela em pé pra vocês verem como ela é grande Ela é quase maior do que eu, olha, vocês estão vendo? Até ela, se eu for ela no chão, ela também é quase maior do que eu Mas eu, como eu tenho 4 anos, eu faço dela Aí, ela é muito grande, olha os olhos dela, os cílios e a sobrancelha, olha a boquinha dela Ela não chupava chupeta, mas hoje ela perdeu E aí o narizinho dela tem o vestidinho, a roupinha, o gracinho, os dedinhos, minhas mãos Olha aqui, olha, ela tem o imbigo, tem a fralda, olha, vocês estão vendo? Agora eu vou utilizar esse menor aqui Que eu vejo muito bem, obrigado E ele é muito duro Olha aqui, olha o tamanho que ele é, o pé Siga a minha tia Celeste, que ela fez Olha o cabelo dela e ela está embaixo Siga ela no Instagram No Facebook No Facebook No Youtube Em todos eles Mais ou menos Eu te sentar Tchau 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 Tchau